Olá meu amigo, olá minha amiga aposentado, pensionista do INSS, seja muito bem-vindo a mais um Boletim Informativo, a mais uma live aqui no nosso canal, trazendo as últimas e as principais notícias para aposentados e para pensionistas do INSS. Os aposentados acabam de ter confirmação no dia de hoje, mudanças no INSS, lei aprovada e você precisa assistir a melhor notícia do ano de 2022. Eu vou trazer para vocês agora todas as informações, tudo o que aconteceu direto de Brasília, referente aos benefícios previdenciários, quais são as mudanças que vão acontecer agora a partir de 2023, que lei aprovada é essa e tudo o que vai mudar no seu benefício a partir do que foi decidido lá no Congresso Nacional. Informações extremamente importantes, por isso eu peço a atenção de todos vocês, acompanhe até o final, não perde um segundo das informações que eu tenho para passar aqui, que são de extrema importância mesmo. Se você é aposentado, se você é pensionista, isso vai afetar diretamente no seu pagamento, vai afetar diretamente no seu benefício, então é importantíssimo que você preste muita atenção mesmo, tá certo? Quero agradecer aqui, antes de mais nada, o pessoal que está chegando aqui no nosso canal, muito obrigado pela presença de todos vocês, você que é inscrito, você que é inscrita, muito obrigado mesmo. Você que chegou agora, que não havia acompanhado ainda o nosso canal, quero fazer um agradecimento especial também para você, já aproveita para se inscrever também, para não perder nenhuma notícia, todos os dias eu trago aqui as últimas informações referente ao INSS, referente a benefícios previdenciários, ao seu benefício, aos seus pagamentos, então você estando inscrito no nosso canal, você vai ficar por dentro e ciente das informações diariamente, tá ok? Vamos lá pessoal, sem enrolação, sem perda de tempo, nós vamos falar aqui de confirmação, mudanças no INSS, nova lei aprovada, que você precisa acompanhar até o final. Vou mandar um abraço para o pessoal que está comentando, inclusive se você ainda não comentou, se você ainda não compartilhou e não interagiu neste vídeo aqui, já vai deixando aí o seu comentário, deixa a sua opinião também referente aos assuntos que eu vou trazer aqui, né? Depois de assistir o vídeo você pode comentar qual que é a sua opinião, na próxima live eu vou mandar um abraço então para quem estiver comentando. Um abraço de hoje vai para a Sueli Pires, Carlos Ferreira Costa, Gregório Vera, Vânia Ferreira, Arminda Joana, Deucletio Matos, Luisa Nunes, Deda Abreu, Fátima Freitas, Nilda Rosa, Cecília BDM e também um abraço para a Cleide Freire. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes aqui no nosso canal e agora sim nós estamos prontos para puxar o nosso comercial e logo em seguida passar as principais informações do INSS. Presta atenção nessa boa notícia aí, nesse comercial que eu tenho para passar para vocês na tela. Notícia urgente! Se você é aposentado ou pensionista do INSS, você não pode perder essa grande oportunidade. O nosso canal acaba de realizar uma grande parceria que vai beneficiar todos vocês da Previdência Social. Se você é aposentado, pensionista, recebe VPC Loas ou é representante legal, a Realiza Financeira está com as melhores ofertas em empréstimo consignado. Com as melhores taxas que nunca foram vistas antes no mercado, ela está oferecendo agora até 20 mil reais para você que recebe até um salário mínimo por mês, para você que nunca realizou a contratação de empréstimos consignados e até mesmo para você que está com empréstimos contratados ou que realizou a contratação do novo cartão benefício, a Realiza Financeira é com certeza o melhor lugar para você. Novo salário mínimo a partir de janeiro, nova margem para empréstimo consignado. E claro, empréstimo precisa ser de confiança. E confiança você só encontra na Realiza Financeira. Para você fazer a sua simulação, basta apenas clicar no link da descrição e aproveitar as grandes ofertas. Mas corre que é por tempo limitado. Certo minha gente, estamos de volta agora sim prontos para iniciar essas informações para vocês. Notícia extremamente importante. Em 2022, como vocês já sabem, nós tivemos o aumento da margem dos empréstimos consignados para 45% após a aprovação da medida provisória 1.106, como a lei permanente que se tornou uma lei 14.431. Assim, a lei possibilita que os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas comprometam 35% da sua renda com empréstimos pessoais, 5% com o cartão de crédito consignado e mais 5% com o novo cartão benefício do INSS. Mas, na última semana, foram divulgadas mudanças para o crédito consignado, aumentando o limite do cartão de crédito consignado em até 1,6 vezes o valor do seguro mensal do beneficiário. Mas vamos ao ponto que interessa. Quais são as mudanças agora? O que isso vai afetar no seu benefício? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Não tem piora, pessoal. É uma informação muito boa aqui para vocês. Como vocês já sabem, já conhecem a modalidade, o cartão de crédito consignado libera um limite para o segurado, onde 70% pode ser sacado pelo beneficiário e o restante fica, então, como limite no cartão de crédito. Mas olha só essas informações de agora. Põe na tela aí. Nesse caso, para as pessoas que recebem até um salário mínimo de benefício, é possível liberar um valor de até R$ 1.654, em que R$ 1.164 podem ser sacados em dinheiro e R$ 490 fica para limite do cartão. Assim, o pagamento pode ser dividido em até 84 vezes com parcelas de R$ 60,60 e caso não for pago, pode aplicar taxa de juros de 3,06%. O cartão não cobra anuidade, além de oferecer descontos em farmácias e associadas, seguro de vida e auxílio funeral sem cobrança adicional. Então, o prazo para pagamento da fatura mensal é de até 40 dias e vai chegar por correio ou pode ser também acessada pelo aplicativo Meu INSS. Mas como essa mudança no cartão benefício do INSS pode afetar o bolso dos segurados do INSS? Segundo alguns especialistas, esse aumento no limite do empréstimo pode ser perigoso para alguns segurados, porque pode permitir um endividamento de aposentados e pensionistas que fizerem mais dívidas com empréstimos. Assim, beneficiando apenas os bancos, já que seria lucrativo apenas para as instituições financeiras. Então, é importante o segurado fazer um estudo para ter a certeza de que vai conseguir quitar as suas dívidas e não virar uma bola de neve, prejudicando a sua vida financeira. Por isso que eu citei, né? Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim essa nova mudança aí que foi definida no Congresso Nacional? Ela tanto pode ser boa como pode ser ruim também. Vai depender do jeito que você aposentado lidar com a situação. Pode sim ser muito boa, pode sim te ajudar caso você consiga quitar as suas dívidas e não fazer com que isso vire uma bola de neve, virando cada vez mais dívidas e dívidas recorrentes uma atrás da outra. Então, com certeza, pode te ajudar sim. Outra informação que nós temos aqui, com certeza vocês também já sabem e já têm acesso a essa notícia. Pelo terceiro ano consecutivo, o décimo terceiro de aposentados e pensionistas do INSS foi pago no primeiro semestre. A antecipação ocorreu em 2020 para amenizar os efeitos econômicos da pandemia e se repetiu nos últimos dois anos com o pagamento parcelado entre maio e junho em vez de agosto e novembro. Então, isso quer dizer que, novamente pelo terceiro ano consecutivo, os aposentados e pensionistas do INSS ficarão sem renda, a não ser o pagamento mensal de benefício ao final do ano. O dinheiro é comumente usado para cobrir as despesas extras do final do ano. Acaba destinado a outros propósitos. Frequentemente, o pagamento de contas do dia a dia, muitas das quais ficaram mais caras no ano de 2022. E temos aqui um relato de uma aposentada, uma empregada doméstica aposentada em 2016. E eu quero saber se vocês concordam com o relato que ela deu. Olha só o que ela falou. A comida subiu muito, muito mesmo. Carne, legumes, frutas, está tudo muito caro. Disse a curitibana Vilmara Badzinski, de 55 anos. Ela é empregada doméstica aposentada em 2016. Ela recebeu o benefício antecipado do décimo terceiro salário e logo em seguida já precisou gastá-lo. Ela disse, gastei faz tempo, já usei tudo para pagar as minhas contas e então acabou ficando sem benefício no mês de dezembro. É isso que está acontecendo. Mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas receberam o décimo terceiro salário antecipado. Não vão ter com o que pagar as contas extras de final de ano do décimo terceiro salário, que infelizmente foi, infelizmente e felizmente. Na verdade, são dois pontos aqui. O décimo terceiro salário também pode ser bom. A antecipação, como pode ser prejudicial. Ele pode ser bom porque você pode antecipar e adiantar alguma conta que seja atrasada ou pagar uma conta que esteja com mais urgência. Mas ele acaba sendo ruim chegando ao final do ano e você vendo que está sem o décimo terceiro salário. A gente sabe que no final do ano e no início do ano seguinte a gente tem mais contas para pagar, nós temos mais gastos acumulados e o aposentado e pensionista que já vem sofrendo com a crise econômica infelizmente ele acaba sofrendo ainda mais sem esse décimo terceiro salário. Por isso que a opinião de você que é aposentado, a opinião de você que é pensionista que passa isso na pele é importante. Por isso que você precisa deixar o seu comentário. Você prefere o décimo terceiro salário do INSS antecipado ou você prefere o seu pagamento do décimo terceiro salário do INSS ao final do ano, época onde todos nós brasileiros temos mais gastos. Eu quero saber qual que é a sua opinião, o que você acha em frente ao décimo terceiro antecipado e o décimo terceiro pago normalmente no final do ano entre os meses de novembro. Enfim, comenta aqui embaixo, deixe a sua opinião porque muito provavelmente a partir do ano que vem, a partir do novo governo Lula, nós podemos ter então sim antecipações do décimo terceiro salário novamente. Comenta aqui qual que é a sua opinião, se você aprova ou não aprova a antecipação desse benefício para aposentados. Não se esqueça de compartilhar essa live, é muito importante, isso acaba nos ajudando muito, acaba ajudando também muitos outros aposentados a ficarem por dentro das informações, das notícias verdadeiras. A gente sabe que cada vez mais nós estamos tendo crises de informações falsas, de fake news que vêm sendo divulgadas e aqui a gente traz sempre as melhores e as principais informações direto de Brasília para você que é aposentado do INSS. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, tenham um ótimo dia, um beijo e nos vemos em breve. Valeu pessoal, até mais!